Gente, e todas as terças-feiras tem Seven Cultural aqui no SBT e Você, trazendo arte, cultura e muito conhecimento. Pode rodar! E é com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, mais um Seven Cultural aqui no SBT e Você. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Renata. Renata é artista de lettering. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, eu agradeço por estar aqui. Eu acho essa arte maravilhosa, mas eu queria que você explicasse para quem está em casa e não conhece o que é o lettering. O lettering é a arte de desenhar letras, né? É uma técnica que consiste em desenhar com ornamentação, textos. Certo. E é isso. Você vai criando e vai aparecendo. Aqui, inclusive, já tem algumas fotinhas suas. Essas frases que estão aqui na parede, você que escreveu, vamos dizer assim, a mão livre? A mão livre, sim. Caramba! Algumas eu passo com técnicas, né? Com o decalque, com o projetor. Entendi. Mas algumas vai a mão livre também. Mas a graça é você que dá com a sua criatividade, é isso? Isso, isso. Eu que componho os esboços. Olha só! E como é que você descobriu o lettering na tua vida? Como é que você descobriu essa paixão? Eu posso dizer até esse dom, né? Então, tudo começou desde cedo. Eu sempre gostei de arte, criatividade, sempre amei isso. E em 2020, eu me deparei com umas artes no Instagram, né? No Explorar, eu comecei a olhar. E eu me deparei com os murais, com as paredes, muito bem desenhadas. E eu, nossa, que lindo! Fiquei impactada, né? Então, antes você ficava no papel? Você falou, posso sair do papel um pouco? Posso sair do papel. E aí eu pensei, ah, eu vou me especializar um pouco, né? Vou me aprimorar e tal. E aí foi lindo. E aí foi lindo. Aí eu dei de presente pra uma amiga, né? Eu falei, eu preciso de uma parede. Então, foi ela que, posso dizer, que é ela que te ajudou aí na inspiração. Sim, exatamente. Ela me cedeu a parede, aí eu fui lá, né? E eu fiz, eu me senti confiante. Eu pensei, eu consigo fazer isso, né? Ah, você curtiu do resultado. Curti o resultado. Olha lá, uma é outra que a outra. Olha essa, maravilhosa. Obrigada. Linda, linda. Com isso, eu postei vídeos, fotos dessa primeira parede. E eu passei a receber os primeiros pedidos de orçamento. Caramba! Aquele frio na varril, você não esperava. Aí eu, nossa, não esperava que o pessoal ia amar, que ia gostar. Assim como eu também tinha gostado, né? A primeira vez que eu vim. Que legal. E foi isso. Olha, e vai indo, né? E como é que isso vem pra você? Esse processo criativo de, ai, que fonte usar, que tamanho fazer. Porque, gente, isso é difícil demais. Eu, pelo menos, que tenho duas mãos esquerdas, acho muito difícil escrever, principalmente. Ter essa noção de tamanho, né? Sim, de proporção. É, proporção. Isso. Olha, isso vem com as informações que eu recebo dos clientes. Porque no primeiro contato, eu já pego várias informações com o cliente. Pra mim, ter ideia do que ele deseja, do que ele espera da arte. Com isso, eu busco inspiração no Instagram, no Pinterest, né? Nas redes sociais mesmo. E o treino é onde? O treino vai no papel mesmo. No papel? Vai no papel digital, né? Olha isso. Você vai fazendo ali. Isso. E com essas inspirações, eu passo a desenvolver o esboço, né? Vou desenvolvendo o esboço e aí vai pra aprovação do cliente. E é isso. E me conta onde, né? Quem tá assistindo lá e achou legal, falou assim, Ah, eu acho que eu quero aplicar esse lettering aqui na minha casa, na minha empresa. Onde pode ser aplicado? Tem um local certo? Qualquer pessoa, se tiver uma parede lisa, consegue conversar contigo e fazer uma arte dessa? Sim, consegue sim. O lettering, ele vai em várias superfícies, desde vidros, vai em parede lousa, vai em cavaletes, vai na parede, que é o que eu mais costumo fazer, né? Vai em várias superfícies. Eu escolhi trabalhar com paredes. Tá. Em específico. Mas não acontece. E as pessoas quererem uma lousa, um vidro, querendo um lugar diferente, eu faço esse trabalho também. E daqui pra frente? Projetos futuros? O que você imagina estar fazendo daqui a um tempo? De projetos futuros, eu espero trabalhar com murais maiores. Olha aí, tá. Eu comecei com paredes, né? E eu almejo trabalhar com os murais, né? Com escala maior, com impacto maior. Esse tem sido o meu desejo. E me diz uma coisa, se por exemplo, eu tenho uma paixão na minha vida. E eu quero transformar essa paixão através das suas letras, através das palavras que a gente vai escolher junto, numa parede. Eu consigo transmitir isso, então. Sei lá, tô pensando aqui, um jardim bonito, onde eu deixo as minhas plantas. E ali eu achei que aquela parede tá sem graça. Aí eu consigo fazer lá. Sim, consegue. O pessoal pode chamar aqui. Pode chamar. Pode chamar no Instagram, pode chamar, conversa com você. Pode chamar, sim. E consegue fazer essa vida. Consegue fazer, sim. Ai, que legal. O Letra, ele tem esse poder de transmitir mensagem, de transmitir histórias. Tem pessoas que me chamam e falam assim, ah, eu quero desenhar uma história que me impactou, ou uma frase que é importante pra mim. Tem pessoas que vai a lugares, fez viagens e fala, ah, eu quero registrar aqui essa viagem que eu fiz. Ah, e olha lá, quanta ideia. Eu já fiz uma parede que a moça me pediu pra desenhar os cachorrinhos dela, né? Isso é muito importante, tem um significado muito forte, né? Ah, esse aí eu toparia. Que legal. Gente, tá aqui o Instagram, tá? Da Renata. Eu quero muito que você entre lá, pra você conhecer todos os trabalhos dela, pra você enxergar de pertinho tudo isso que a gente bateu um papo aqui. Renata, muito obrigada por estar aqui e parabéns pela tua arte, viu? Obrigada. E eu agradeço a você, o Fernando, que me fez o convite. Muito obrigada. É muito bom estar aqui e poder falar um pouco do meu trabalho. Muito, muito bom mesmo. Tem que mostrar, né, gente? E olha, falando em mostrar, eu quero muito que você acesse sevencultural.com.br. Esse vídeo e todos os outros estão lá, tá? O Fernando reestruturou todo o site. Ele tá muito bonito, muito fácil de você encontrar nas abas. Então você vai entrar lá e você vai ver reportagens como essa daqui e muito mais. Obrigada, Renata. Até mais. Até mais.